E aí, será que realmente vale a pena mesmo comprar soundbars? Resolvi gravar este vídeo porque nos últimos três vídeos que eu publiquei sobre soundbars aqui no canal, eu percebi que esta dúvida é mais comum do que eu imaginava. E lendo os comentários, eu percebi que na grande maioria são duas principais dúvidas. A primeira, será que vale a pena comprar soundbar mesmo? Ou já vale a pena economizar um pouco a mais e comprar somente home theater? E também percebi que muitas pessoas têm dúvidas se valeria a pena comprar aquelas soundbars mais baratinhas, sem subwoofers. Se você quiser entender de uma vez por todas, fique comigo até o final do vídeo, beleza? Se você caiu aqui pela primeira vez, meu nome é William, este é o Lado Tech, eu trago diversos conteúdos sobre tecnologia aqui no canal. E fica o meu convite para inscrever-se, ativar as notificações. E aqui abaixo do vídeo tem links confiáveis das melhores soundbars que eu recomendo atualmente. O primeiro ponto que você precisa de fato entender para continuar nesse vídeo é o seguinte. Soundbars e home theaters, eles têm disposições físicas diferentes. Deste modo, mesmo que você ouça aqui no YouTube que uma soundbar vai entregar a mesma experiência imersiva, surround, de som, de vindo de várias direções do que o home theater, isso não é verdade. Tem soundbars hoje que trabalham muito bem mesmo, que de repente você nem sinta falta desta experiência que o home theater entrega. Mas dizer que é a mesma coisa por simulação, não é. Mesmo a soundbar, por exemplo, a JBL SB800, que tem falantes virados para cima, que de fato trazem sim uma espacialidade melhor em relação a somente as que tem falantes frontais, de longe não é a experiência de home theater e ponto final. Certamente estou falando dos falantes frontais, que você não consegue movê-los de lá para cá. Porque este mesmo modelo da JBL, você consegue destacar lateralmente as caixinhas, que são as caixinhas surround, e colocá-las, por exemplo, em qualquer lugar atrás de você. Aí, neste caso, o áudio traseiro, você vai ter uma experiência imersiva, bem semelhante aos home theaters, para não dizer igual. Já que eu falei sobre qualidade, deixa eu continuar neste tópico, e depois vamos para todos os outros tópicos que também precisamos colocar na balança para ver se vale a pena comprar uma soundbar ou não. Atualmente, nós temos excelentes soundbars, e a boa notícia é que mesmo as soundbars de entrada 2.1 oferecem qualidade de áudio incríveis. Dois exemplos claros disso são essas duas soundbars que eu publiquei recentemente no canal, a JBL Cinema SB180 e a Samsung HWB555. Se você quiser, inclusive, conferir os testes na prática, recomendo assistir estes vídeos também. E mesmo que a soundbar não tenha muita diversidade na posição dos falantes, você coloca ali na frente da tela e ponto final, o que você pode fazer é colocar o subwoofer em outro lugar, que inclusive é o que eu faço aqui. Eu não deixei ao lado da minha TV, mas sim coloquei ao lado do sofá de uma outra direção, inclusive separando melhor as frequências em relação aos médios e agudos que saem lá da soundbar. E qualidade de áudio tem a ver com distorção, com detalhes nas frequências de médio e agudo, que inclusive as soundbars atualmente, mesmo de entrada, estão fazendo muito bem, e os graves e subgraves que vêm através do subwoofer. E aqui, honestamente, de forma transparente, tanto os home theaters como as soundbars estão entregando qualidade de graves e subgraves muito, mas muito semelhantes. O que vai mudar mesmo é a potência do subwoofer, dependendo do modelo que você escolher desses dois dispositivos. E nessa questão de qualidade, sim, vale a pena comprar soundbar por isso, inclusive tem diversos modelos muito bons com preços acessíveis. Agora, uma coisa que eu preciso falar também é o seguinte, eu não recomendaria e não compraria para mim soundbars sem subwoofers. Apesar das barras basicamente serem a mesma coisa, elas têm uma limitação de faixa de frequências por conta dos falantes. Neste caso, você vai ter uma ausência de graves muito, mas muito grande. É um áudio que vai melhorar um pouco o áudio da sua TV, mas dependendo do modelo de sua televisão, se for um pouco melhor em relação aos falantes, você não vai sentir muita diferença. O que você pode ter a mais é apenas o volume da soundbar. E quem curte áudio sabe que qualidade de som, ouvir diferentes frequências, é de repente até mais importante do que apenas o volume alto. Eu tenho certeza que você vai se arrepender no médio e longo prazo. Até porque a diferença de preço hoje não é tão grande assim. Se você pegar, por exemplo, alguns modelos que você pode parcelar em 10 vezes, alguns até 12, você vai pagar uma diferença aí de 25, 30 reais na parcela. E você já pode pegar uma soundbar 2.1 que tem um subwoofer bem bacana. Inclusive, um desses dois modelos que eu testei aqui no canal, que para mim hoje são as melhores opções. Só que as soundbars não ganharam popularidade à toa. Elas são dispositivos muito mais fáceis de montar. Simplesmente você coloca a barra ali acima do seu rack e a grande maioria hoje já tem conexão via Bluetooth. Você pode pegar uma Smart TV ou, por exemplo, se você não tem uma Smart TV, que é o meu caso aqui, comprar um Fire TV Stick ou qualquer outro dispositivo que transforme a sua TV em uma TV inteligente e tenha Bluetooth e usar sem fio tranquilamente. Ou seja, você só precisa colocar na tomada e basicamente está funcionando. E o subwoofer, mesma coisa. Colocou o subwoofer na tomada, ele já tem a conexão sem fio com a barra e está funcionando praticamente na hora. Já os home tweeters, precisa ter aí um pouquinho mais de trabalho em sua instalação. Mesmo os home tweeters atualmente que têm conexão Bluetooth, na verdade é somente a conexão da sua TV com o receiver que é sem fio. O restante você precisa passar fio por toda a sua casa. Outro fator também que a soundbar ganhou popularidade é porque cada vez mais temos apartamentos menores, né? Os estúdios, os lofts e soundbar em ambientes pequenos acaba sendo bem vantajoso. Por curiosidade, a minha casa aqui tem uma sala de aproximadamente 30 a 35 metros se eu contar o recuo e esses dois últimos modelos de entrada que eu testei deram conta tranquilamente do recado. Sem contar que o preço também acabou ajudando nesta popularidade, né? Então, pela questão do preço e facilidade, vale a pena sim comprar uma soundbar. Em relação à funcionalidade também, o que tornou a soundbar bem popular é que, por exemplo, muitas pessoas estão comprando soundbars também para ouvir música, que é o meu caso aqui. Eu acabei comprando a JBL SB 180, que é uma soundbar de entrada e coloquei na área gourmet e sempre que eu precisar eu posso conectar o meu celular e ter o som tocando tranquilamente. E a qualidade de som de uma soundbar, principalmente a divisão de frequências, é infinitamente maior do que a grande maioria das caixas de som portáteis na mesma faixa de preço. Na prática, na maioria das vezes, será muito mais vantajoso e sim, valerá a pena comprar uma soundbar em relação ao home theater. Atualmente, os home theaters ele é um produto mais específico, sim, para entusiastas de som, só que indo um pouco mais além do que a qualidade, porque eu falei que soundbars hoje têm qualidades excelentes. Estamos falando da espacialidade do som. Mesmo a melhor soundbar nunca vai conseguir reproduzir a espacialidade de um home theater com caixas fisicamente espalhadas no ambiente. É fisicamente impossível, mas não posso ser injusto que os trabalhos atualmente da soundbars estão sendo muito, mas muito bem feitos. Só que eu quero também que vocês não me entendam mal, tá? Não significa que é ruim assistir um filme com uma ambientação simulada na soundbar. A tecnologia evoluiu trazendo diversos benefícios para uma barra de som. Essas são as considerações mais importantes se vale a pena comprar uma soundbar ou não. E lembrando que aqui abaixo deixei os links separados por preço das melhores soundbars em cada faixa de preço. Somente as que eu considero as melhores opções atualmente, beleza? Fico por aqui e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!